Boa tarde, tudo bem? Temos aqui o ministro Pérez do Sri Lanka, país que eu visitei o ano passado e onde fui muito bem recebido. Era a primeira vez que um chanceler brasileiro visitava o Sri Lanka. Vocês acreditam? Na história das relações Brasil-Sri Lanka, só em 2012, um ministro brasileiro visitou Colombo. E o ministro Pérez aqui já é a terceira vez que ele vem ao Brasil, porque ele veio com o ministro da Justiça, veio acompanhando o presidente Rajapaks a Rio+, e agora para esta visita bilateral, em que assinamos um acordo sobre remuneração de cônjuges e familiares de agentes diplomáticos. No ano passado eu assinei no Sri Lanka um acordo para criação de mecanismos de consultas políticas e esperamos ativá-lo este ano com a visita da subsecretária embaixadora Edileuza Reis, que está aqui à minha esquerda, que deverá visitar o Sri Lanka mais adiante. O comércio bilateral continua crescendo, apesar da crise econômica e é muito promissor. Deverá se deslocar ao Sri Lanka uma missão da Apex Brasil, que visitará a Ásia do Sudoeste e, depois da visita que o ministro Pérez realizou o MEDIC ontem, decidiram incluir o Sri Lanka no itinerário. Nós também vamos mandar ao Sri Lanka uma missão de identificação de projetos para cooperação técnica em áreas como desenvolvimento florestal, cultivo da castanha do caju, possivelmente produção de etanol e outros biocombustíveis, entre outras. Existe uma perspectiva também de cooperação em matéria de defesa e temos muito interesse nas possibilidades do mercado do Sul da Ásia e do Sudeste da Ásia para aviões brasileiros. A Indonésia já é um grande cliente da Embraer e eu sei que a Embraer também tem olhado para o Sri Lanka como um mercado potencial. No âmbito multilateral existem vários assuntos em que nos coordenamos estreitamente. O Sri Lanka apoiou, desde o início, o candidato brasileiro a FAO, por exemplo, e é um participante ativo na Organização para Agricultura e Desenvolvimento Rural das Nações Unidas. Da mesma forma, na agenda relacionada ao desenvolvimento sustentável, a presença do presidente Rajapaksa no Rio e agora nas Nações Unidas no pós Rio Mais 20, trabalhamos estreitamente com o Sri Lanka e também no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Temos trabalhado para que haja uma abordagem equilibrada do tratamento da questão do Sri Lanka, um país que passou por décadas de um conflito interno, que debelou, enfim, as perspectivas de desenvolvimento durante esse período. Hoje em dia o país, novamente conhecendo uma fase de estabilidade que esperamos que seja duradoura e consolidada e permita que o governo e a população do Sri Lanka se dediquem à reconstrução, à reconciliação e ao desenvolvimento em benefício de melhoria na condição de vida dos 20 milhões de sri-lanquesos. O Sri Lanka tem crescido a taxas elevadas econômicas, se beneficiando do dinamismo do subcontinente indiano, por um lado, e da Ásia como um todo. E é um parceiro interessante, ao qual estamos dedicando cada vez mais atenção. De modo que agradeço uma vez mais a visita do ministro Pérez e àqueles que não conhecem o Sri Lanka, convido vocês a visitarem, porque é um país muito bonito, com um grande potencial turístico também. Excelência, meus amigos. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta visita, para fortalecer ainda mais os fortes laços já existentes entre Sri Lanka e Brasil. Sri Lanka, à medida que Sri Lanka começa o seu processo de reconstrução e recuperação de conflitos que duraram três décadas, O Brasil é um parceiro muito adequado também para os próximos anos, pois há tanto que nós compartilhamos com o Brasil, tanto na área econômica, também na questão do rápido desenvolvimento econômico, também na questão da equidade social, que permite que toda a população se torne participante, que compartilhe dos frutos do desenvolvimento. Também a importância da identidade cultural, que deve determinar a natureza das soluções que encontramos para os problemas que enfrentamos. Também com relação à preservação do meio ambiente, conforme emanou da conferência Rio+, 20, que contou com a participação do presidente da Sri Lanka. Essa é uma base muito forte para a colaboração, não só bilateralmente, mas também em fóruns multilaterais, com um amplo leque de questões. Na questão, nós também temos uma dimensão econômica em termos do desenvolvimento do comércio e do turismo, e nós concordamos que, apesar de os volumes de comércio estarem aumentando entre os dois países, o ambiente global adverso, mesmo no ambiente global adverso, nós devemos fazer esforços na direção da diversificação. 90% das exportações do Brasil para a Sri Lanka consiste de açúcar e a perspectiva de desenvolvimento de outras áreas, como chá, pedras preciosas e joias, Sri Lanka é conhecida por suas pedras preciosas e joias, e como o ministro mencionou, a questão do manejo florestal e a agricultura, diversas formas de agricultura, inclusive da castanha do caju. Portanto, existem circunstâncias muito favoráveis para a expansão da nossa relação em todos esses campos. E estamos ansiosos por prosseguir com nossa excelente relação com o Brasil, que deverá trazer vantagens para ambos os países. Estou muito feliz por estar em visita ao seu país e encontrar com o ministro das Relações Exteriores, e tenho certeza que no futuro esta relação nos trará muitos benefícios, através da colaboração que estamos prevendo que ocorrerá entre os dois países. Obrigado. 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 Essa é uma questão que está sendo investigada pelo Sri Lanka, porque nós temos razões para acreditar que temos depósitos de petróleo e gás em nossas águas, e a Petrobras é muito bem-vinda. Na verdade, eu até fiz a sugestão de que seria útil termos o envolvimento da Petrobras nisso. Nós gostaríamos de nos beneficiar da tecnologia da Petrobras, que é um recurso econômico muito valioso, são recursos econômicos muito valiosos que Sri Lanka pretende explorar, e a ajuda do Brasil seria mais do que bem-vinda pelo Sri Lanka. Eu queria saber qual é a posição do Brasil com respeito ao que está acontecendo no Brasil depois do governo e continuando em nossas consultas. Eu vou numa visita à Venezuela de retomadas do diálogo com o meu contraparte. Agora tenho um novo contraparte, com o ministro Elias Raua, com quem eu me encontrei brevemente em Santiago, à margem da cúpula da CELAC, que é a comunidade de países latino-americanos e do Caribe, e combinamos que manteríamos esse encontro, aliás, tenho mantido encontros a intervalos regulares e frequentes, com a chancelaria venezuelana, anteriormente com o ministro Nicolás Maduro. Eu vou conversar com o ministro Elias Raua sobre toda a nossa agenda bilateral, sobre o processo de integração plena da Venezuela ao Mercosul, sobre o fortalecimento da Unasul, como vocês sabem, é um venezuelano que está à frente da Secretaria-Geral da Unasul, Ali Rodrigues, e outros temas de interesse. Não tenho nenhum comentário a fazer sobre a oposição venezuelana. Ministro, só fazendo um adendo, desculpa, mais uma vez, o tema sobre a Venezuela, eu queria pedir um posicionamento do senhor sobre essa reação da oposição sobre a presença do embaixador venezuelano num evento com os ministros Zé Dirceu. Você viu como esse tema vai ser tratado nessa reunião bilateral? Eu tomei nota da manifestação de representantes do Congresso brasileiro e voltarei ao assunto com estes parlamentares através dos canais da assessoria de relações com o Congresso Itamaraty. Estamos examinando qual a melhor maneira de eu tratar desse tema com os parlamentares que suscitaram o assunto. O senhor vai levar esse assunto para a reunião lá na Venezuela? O senhor vai caminhar lá na Venezuela? Esse é um assunto que poderá ser levantado na medida em que ele foi objeto de uma manifestação no Congresso brasileiro. Mas, enfim, não estará no centro das minhas conversas com o chanceler Hauer. Não tem constrangimento com o Brasil, não. Entre nações amigas não existem constrangimentos. Obrigada, gente. 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 Obrigado.